fala pessoal fala pessoal tudo beleza e eu espero que sim hoje eu venho aqui gravar mais uma aula para vocês e dessa vez vamos falar sobre a jrv áudio tá bom então se você gostou do tema de hoje já peço para você senta o dedo no like se você é novo por aqui seja muito bem-vindo se inscreva no canal ativa o sininho para sempre que serve de novo se eu chegar até você mais mais uma ação vamos para a aula de hoje galera é o seguinte aí pessoal é o seguinte a jrv áudio ela também tá com grandes descontos aí para vocês tá bom ó para quem não conhece ainda tá aqui ó o custava 69 dólares agora tá por 36 custava 49 agora tá por 22 esse aqui continua gratuito já fiz um vídeo sobre eles sobre outros plugins que tem aqui tá bom então os links vai estar passando aqui no card se você quer ver clica aí no card que você vai clica no card que você vai ver os vídeos que já fiz sobre eles tem muita coisa interessante aqui tá bom aqui é pacote só de mix aqui é o pacote completo mix master aqui é só sobre qualização né analógica e aqui vai ser o pacote de masterização que é um deles tá bom que eles também pode oferecer para vocês bom aqui tem alguns pedidos deles tá tem o seac temos também o sm8 o heq2 o eufone que eu já fiz um vídeo também remonster e os pacotes completos bom eles são muito eles são muito interessantes é uma empresa de áudio muito boa tá não porque eu acho que eles patrocina aqui o canal mas é porque desde que eu conheci esse plugin aqui remonster que é uma simulação do plugin shield é uma simulação deste plugin aqui ó a galera que não conhece é aqui esse plugin aqui remonster da jrv áudio ele é uma simulação desse aqui ó do quick shield 670 tá bom e o melhor que essa essa versão aqui da jrv áudio tá de graça da wavis você vai pagar né eu tô mostrando para vocês aqui não era para mim tá mostrando porém bom ele é uma simulação aí do quick shield né 670 né a wavis tem uma versão eles tem outra eu já fiz um review o link vai estar passando no card então é isso galera ó uma super promoção aí para vocês tá bom tá bom se você quer testar aí uma demonstração da entrada no site né que vocês vai conhecer melhor tá bom o link tá na descrição do vídeo para vocês poder tá conhecendo eles bem interessante mesmo é e eu tô aqui com o remonster né ó vou colocar aqui também o ceac para fazer um teste aqui bom vou testar aqui primeiro com o ceac tô com a guitarra aqui vou tocar ó sem com sem com Vou mostrar agora O remonster Vou deixar rápido Release Sai de time aqui Vou abrir mais Botão de carácter Sem Com Sem E com Bom, está aí uma ótima opção, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, já sentem o dedo no like Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho Para sempre que saiba de novo se chegar até você Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Em grupos Um forte abraço, fiquem com Deus Tchau, tchau e até mais E eu fui Tchau, tchau